Conforme anunciamos, e o assunto hoje é o dízimo no Novo Testamento, o dízimo no Novo Testamento. Nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos de número 1 e 2. Diz assim as sagradas letras, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saía ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Os irmãos, no transcorrer desse estudo, vão compreender porque nós lemos esse texto, vou deixar claro para vocês. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo da tecnologia, quem é que não tem um notebook, um computador, ou que trabalha em uma empresa e não tem ali um computador à disposição, quem é que não tem um celular, e que não participa de redes sociais, difícil, Facebook principalmente, e nós temos notado ali muitas, mas muitas pessoas se levantando contra a igreja instituída, se levantando contra os pastores, se levantando contra a religiosidade, se levantando contra as contribuições, ofertas e dízimo nas igrejas, e nós precisamos dar uma resposta para esta gente, para que o nosso povo leia esta resposta e tenha um entendimento de sabedoria e compreender por que nós contribuímos, por que nós ofertamos, dizimamos, por que que nós congregamos aqui como igreja, por que nós temos pastores. E com relação ao dízimo, que é o assunto de hoje, o que mais ouvimos são essas pessoas que são os desigrejados, desviados, atacando a igreja, atacando a religião, e eles dizem, Jesus Cristo nunca foi religioso, Jesus Cristo odiava a religiosidade, Jesus Cristo era contra a religião, mentira, mentira irmãos, isso não é verdade, Jesus Cristo era contra os falsos religiosos, a falsos religiosos, a falsa religião, religião irmãos, é um conjunto de doutrinas, um conjunto de práticas que dentro da cristandade é retirado da Bíblia, então a religião não é pecado, religião é congregar, testemunhar, falar do amor de Jesus, contribuir financeiramente, participar dos cultos, participar da oração, religião é orar, é falar com Deus, é interceder, é visitar os órfãos, é visitar os enfermos, é visitar os presos, religião é ter um pastor e dever de obediência, tudo isso está na Bíblia, então a religião, ela não é pecado, eles falam, é, você se reúne em templo, Deus não está no templo, nós nos reunimos nas casas, ué, Deus está nas casas? As casas estão feitas de quê? São de tijolos? É igual, nós não temos aqui o templo de Salomão não, isso aqui é uma sala, feita de paredes, como fosse a sala de vossas casas, vós que sois desigrejados, é a mesma coisa, apenas nós temos um número maior de pessoas para se reunir e nós precisamos estar aqui, nós não precisamos chamar isso aqui de templo, chamamos de uma sala de reuniões, qual é o pecado que há nisso? Então eles se levantam, dizem que todos os pastores são ladrões porque pedem demais, olha irmãos, são ladrões e avarentos, cães gulosos eles dizem, são cães porque pedem demais, irmãos, existem sim falsos pastores, pseudospastores, na sua grande maioria, que pedem demais, mas também existem ovelhas ou falsas ovelhas que ofertam de menos, se por um lado existem os avarentos que pedem demais, por outro lado existem essas ovelhas desigrejadas e desviadas que ofertam de menos ou quase nada, para eles não há necessidade, como é que a igreja vai sustentar os missionários? Mandando saco de farinha e pé de alface para o avião? Não tem encabimento, como é que eu vou pagar o aluguel do salão da nossa sala onde nos reunimos? Eu vou na imobiliária, olha, vim trazer aqui um pé de alface porque é o dízimo que nos trouxeram, porque falaram que o dízimo tem que ser em mantimentos, o dono da imobiliária provavelmente não vai aceitar um pé de alface para pagar o aluguel, então nós precisamos sim, contribuir e generosamente com a obra do Senhor, se nós amamos a Deus e queremos ver a expansão do evangelho, aqui é uma sala onde o evangelho está se expandindo, ah, mas está demorando para ver crescimento, pode demorar o tempo que for, se está ocorrendo crescimento, ainda que lentamente, é o reino de Deus que está se expandindo, são vidas que estão sendo arrancadas do inferno e inseridas no reino de Deus, isso não aconteceria se cada um de nós estivesse em nossas casas, se não estivesse convidado essas pessoas para estarem aqui, então vejam a urgência, a importância de se contribuir e ver a obra de Deus crescendo. Vamos para uma primeira pergunta então com relação ao assunto de hoje que é dízimo no Novo Testamento. Primeira questão, temos que dar o dízimo no Novo Testamento? Bom, explicando porque a igreja entrega o dízimo hoje, vamos lá, o dízimo da lei era compulsório, obrigatório e era somente em mantimentos, É verdade, irmãos, isso é verdade, esse é o dízimo da lei. Em dinheiro, eram as ofertas para a manutenção do templo. Hoje, a igreja não dizima por causa desta lei que foi abolida por Cristo. O nosso dízimo, ele vem do nosso coração e não de uma imposição legal. Nós seguimos o princípio bíblico de dizimar, do iraquiano Abraão. Por que eu fiz questão de chamar Abraão de iraquiano? Porque Abraão era iraquiano, ele não era judeu. Os judeus foram descendentes de seus netos. Abraão não era judeu, ele era iraquiano. E ele já tinha o conceito de dizimar. Nós vamos contar a história para vocês, mas como no texto que eu li aqui, vocês devem ter reparado que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Está bom? Lá em Hebreus 7, nos relata que Levi, simbolicamente, dizimando através de Abraão a Melquisedeque. Observe que Abraão morreu com 175 anos. Isso está em Gênesis, capítulo 25, versículo de número 7. Muitos anos depois, o seu neto, Jacó, teve filhos com Lia, sendo um deles Levi, de quem descenderam os levitas, que recebiam os dízimos da lei, que em Cristo foi abolido. O dízimo hoje, irmãos, é uma forma de se honrar a Jesus, assim como fez Abraão com Melquisedeque, que era uma figura do sacerdote de Cristo Jesus, que é do Novo Testamento. Então, observe que a Bíblia diz que Levi dizimou a Melquisedeque. Levi sequer era nascido. Entendemos que Levi sequer era nascido. E ele dizimou através de Abraão a Melquisedeque. Através de Abraão, simbolicamente através de Abraão, a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Uma figura de Cristo. Então, uma figura de Cristo recebeu dízimos de um iraquiano e recebeu o dízimo de um descendente desse iraquiano, que estava no tempo da lei. Então, aqueles que estavam no tempo da lei, juntamente com Abraão, que não estava no tempo da lei, dizimavam para Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Então, Cristo recebia dízimos em sua figura. Ora, se Cristo recebia dízimos através de sua figura, por que não através da sua igreja, que é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Nós não damos dízimos porque somos obrigados. Nós damos o dízimo porque nós amamos ao Senhor Jesus, nós amamos a sua obra e nós queremos contribuir. Ora, imagine um noivo, uma noiva que vai se casar e no dia do casamento ele diz assim, olha, eu não comprei a aliança não, tá? Mas por que você não comprou a aliança? Porque eu não sou obrigado a comprar a aliança. Eu não sou obrigado a usar a aliança só porque eu estou me casando com você. Vamos nos casar, mas só que eu não quero abrir mão de dinheiro para comprar essa aliança. Isso aqui, para mim, não tem significado nenhum. Olha, é verdade. É verdade. Ele não é obrigado, pela lei, comprar um par de alianças. Mas como ficaria a sua noiva? Como ela iria se sentir? Esse homem será que me ama mesmo? Está me trocando por dinheiro? Está deixando de me dar algo para me agradar? Porque quer ter mais dinheiro em seu bolso. É assim que a igreja deve fazer com o Senhor Jesus. Ainda que não seja uma imposição legal, é um princípio bíblico se honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós temos de precioso em nossas vidas. É um princípio. E se é um princípio, existe uma obrigação moral, ainda que não legal, mas moral. Você acha que o novo fez certo em se casar e não ter comprado um par de alianças porque não queria gastar dinheiro com aquela mulher, com aquele casamento? É ridículo. Como é ridículo nós, como crentes em Cristo, Jesus, estarmos em um lugar onde estamos trabalhando pela expansão do reino de Deus e nos recusarmos a contribuir na casa do Senhor. Então, nós entendemos que se Levi, do tempo da lei, dizimou a uma figura de Cristo, quanto mais cada um de nós. e se Abraão, o iraquiano, dizimou a Cristo fora do tempo da lei, quanto mais cada um de nós, salvo por Cristo Jesus, sabendo de toda a obra vicária que ele fez por nós nesta eterna nova aliança. Se uma figura recebia dízimos, por que não o seu antítipo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? É óbvio, irmãos, que o dízimo hoje é com voluntariedade, é por honraria, porque o dízimo da lei era entregue com restrições e recomendações, não era de qualquer jeito, não. Porém, hoje, o entregamos por gratidão, o amor a Deus e por sua responsabilidade com a sua obra é que nos leva a entregar o nosso dízimo. Mas tem gente que passa um dia tentando anular essa obrigação moral de dizimar. Passa um dia falando mal de dizimista, de dízimo, de pastores. Por quê? Quem fala contra o dízimo não está falando contra porque ele queria entregar 15% a Deus. Ele não está falando contra o dízimo porque ele queria entregar 9,5% do seu salário a Deus. Não. Na verdade, eles não querem ofertar com nada ou com o mínimo possível. É por isso que falam contra o dízimo, porque eles não querem ter a consciência deles ferida, porque outros estão contribuindo e eles não querem que outros contribuem e eles não. Vamos todo mundo parar. Ninguém tem que dar nada. Irmãos, isso é egoísmo, é avareza. Se nós formos alcançados pelo evangelho, pela pregação do evangelho, é porque alguém dizimou para que alguém fosse pregar para você, para que alguém investisse em um salão, abrisse uma igreja para que pessoas e mais pessoas se tornassem membros dessa igreja e saíssem por aí evangelizando. Tudo isso envolve recursos, um investimento. Então, nós não podemos fugir da nossa obrigação moral. E a motivação, irmãos, quase sempre para que possam apenas oferecer moedinhas a Deus. Essa é a motivação de quem não quer ser ofertante fiel na casa de Deus. Querem ficar com a consciência tranquila de uma forma errônea, irregular. Em hebreus, irmãos, está escrito que o sacerdócio de Cristo é semelhante ao do Melquisedeque. E Levi pagou o dízimo da Melquisedeque via Abraão. Melquisedeque é um tipo do sacerdócio de Cristo. E ele recebia 10% dos dízimos voluntários. Portanto, na graça, podemos seguir o conceito de dízimos, que antes da lei, está uma figura de Cristo, e oferecemos 10% de dízimos voluntários. Dizimamos por amor e não por imposição da lei. Não há nenhum mandamento direto para se dizimar, como fez Abraão. Mas o conceito desta possibilidade de se honrar a Jesus é muito clara. É uma moral para a igreja. Tem muita coisa que a igreja precisa fazer e não tem mandamento direto na Bíblia. Ah, pastor, se no Novo Testamento eu não estou sendo obrigado a ficar contribuindo com quantias altas, então eu não vou contribuir, não. Vou dar umas moedinhas lá quando passar, vou dar um real lá. Para mim está bom demais. Não está escrito que eu tenho que dar isso. Irmãos, tem muita coisa que não está escrito na Bíblia e nós não fazemos. Ah, cita um exemplo aí. Carnaval. Onde está escrito na Bíblia que a igreja não pode pular o carnaval? Em lugar nenhum. Mas nós sabemos que essa festa é diabólica e nós não pulamos o carnaval. Porque nós temos na Bíblia princípios e por causa desses princípios de santidade, de separação com o mundo, é que nós não pulamos o carnaval. Isso vale para a contribuição. Eu não preciso ter escrito lá pegue 10% que você tem aí e ofereça a Deus. Eu não preciso. Eu ofereço porque eu quero. Eu ofereço porque existe um princípio bíblico para isso. Eu preciso oferecer alguma coisa substancial. Não adianta eu vir aqui e entregar um real. Se eu posso, por exemplo, entregar 50 reais ou 100 reais, 200, 300, não está valendo eu vir aqui e entregar uma moedinha de um real e dizer eu sou ofertante do Senhor. Sabe por que não está valendo? Porque se todos fizerem isso, nós não vamos ter condição de pagar as nossas contas, de investir em missões. Então, essa oferta, na verdade, não é uma oferta a Deus. São migalhas sendo lançadas só para dizer que eu fiz a minha parte. Está errado. Nós precisamos aprender a sermos generosos com a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo vai sair ganhando. Inclusive aquele que está ofertando com muito. Ele vai sair ganhando também. Porque a Bíblia ensina que aquele que semeia muito, vai recolher muito. Você vai colher o que você plantou. Se você semear coisas boas e em quantidade, você vai colher coisas boas e em quantidade. E seja seguro disso. Muitos dizem para... Ah, não, mas Paulo falou para que eu possa contribuir segundo eu propor no meu coração. Então, estou sossegado. Eu só proponho moedinhas. Mas, ultimamente, irmãos, eu não vejo as pessoas propondo quase nada. Eu creio que Paulo esperava melhores resultados e propostas contributivas quando ele ordenou isso. Talvez devido por estarmos em um momento de fé se esfriando, o bolso esfria junto. A gente gasta dinheiro com tanta bobeira e depois fala que não tem dinheiro para ofertar na casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou desempregado, eu estou passando necessidade. Vem conversar conosco. Você é aqui da igreja? Você é doméstico da fé? Se nós tivermos condição, nós vamos montar cesta básica aqui. Fala com a irmã Edneia. Vamos montar uma cesta básica? Se você não tem condição de estar ofertando, você precisa receber parte da oferta de quem está ofertando aqui. Isso não é comunismo, não. Isso é Bíblia. Não é para ficar dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para a igreja para enriquecer pastor, não. Está errado isso aí. Pastor não tem que ser rico, não. Ele tem que ter a sua porção diária, na medida, que é para não provocar escândalo. Pastor tem que ter que comer, vestir, onde morar, e acabou. Nós não temos que enriquecer pastor, não. Mas, sobrando dinheiro, nós temos que distribuir para aqueles irmãos que estão passando necessidade, para sustentar missionários no campo. E é assim que a igreja vai crescer. Você tem que propor no seu coração. Paulo falou corretamente. Cada um contribua segundo o propor no seu coração. Você precisa propor. Irmãos, mas é propor com generosidade. Não é propor de qualquer jeito. Eu vou ofertar com um real, cinco centavos. Isso não é propor, não, irmãos. Isso é comprovar que você é avareto, que você é mesquinho para com Deus. Isso não está certo. Eu preciso ensinar que isso não está certo. As contas que nós temos na igreja, elas não são flexíveis. Elas são mensais. Portanto, a tua oferta não pode ser muito flexível e casual. Ah, a cada cinco, seis meses eu dou ali 300 reais. Não resolve. Porque a igreja paga as suas contas mensalmente. Então, nós também devemos contribuir mensalmente para que a igreja tenha a condição de saudar os seus compromissos. Quer mudar de opinião, irmãos, com relação aos dízimos e ofertas? Candidate-se à tesouraria da igreja. Se o povo não propor contribuir com um dízimo, ainda que voluntário, complica alugar imóveis para se abrir igrejas. E as almas? Como é que ficam as almas? Os tesoureiros, eles dizem amém para aquilo que eu estou falando. A maioria dos tesoureiros sabe o que é que sobra e até quando falta para cumprir com as nossas obrigações. Segunda questão. O dízimo da lei está em vigor? Irmãos, o dízimo da lei foi abolido. Mesmo porque Jesus não é da tribo de Levi para receber dízimos conforme a lei. Na verdade, Jesus Cristo recebia dízimos é dos levitas, daqueles que recebiam dízimos na lei. Jesus está acima da lei. Ele recebia dízimos dos levitas através de Abraão. E Jesus Cristo recebia dízimos antes da lei também. Através de quem? Abraão dizimando a Melquisedeque. Então nós observamos que o dízimo da lei, ele não está em vigor, mas o princípio de dizimar, ele continua em vigor. Quando há um conceito de dízimo na Bíblia, temos que dizimar, pois somos agradecidos pela vitória e não porque somos impostos, amedrontados. Alguns pastores citam Malaquia 3.10 e ameaçam, a locusta devoradora vai acabar com o seu salário. Quem não dá o dízimo na igreja vai gastar na farmácia, vai morrer sem ter dinheiro para comprar um caixão, a família não vai ter como te enterrar. Irmãos, são ameaças horríveis, horrendas. Nós não fazemos isso aqui não. O dízimo tem que partir de um coração agradecido ao Senhor e não de um coração ameaçado. Sabe por quê? Aquele que dá o dízimo porque foi ameaçado, não recebe bênçãos. É o dízimo forçado. Dá o dízimo porque tem medo de morrer, tem medo disso, de aquilo, de ficar pobre. Usa o dízimo como investimento na igreja. Está errado. Mas se o dízimo é voluntário de um coração apaixonado por Deus, Deus te abençoa. Eu sou testemunha disso. A minha esposa é testemunha disso. Nada tem faltado porque nós honramos a Deus voluntariamente, mensalmente, com um coração agradecido ao Senhor e com muita alegria, tá, irmãos? Porque se a pessoa está sendo forçada a fazer uma coisa, é melhor não fazer. Estão te forçando? Melhor não fazer. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Senhor, quebranto meu coração, por favor, trabalhe meu coração. Eu quero oferecer a ti algo voluntário. Eu quero propor isso com o teu Espírito Santo, interagir em meu coração e te oferecer uma oferta sincera e verdadeira, tá? Irmãos, a igreja não é subsidiada pelo Estado. O Estado não sustenta a igreja. Não somos ONGs. Nós temos que nos autossustentar. E a obra de Deus, ela não pode parar. Amém? Terceira questão. Como devo contribuir na igreja para com os necessitados? Irmãos, uma pessoa deve contribuir segundo as suas posses. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. De coração generoso, pois Paulo afirma que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, no Novo Testamento, apesar de não se falar abertamente em se entregar a uma quantia estipulada de 10%, salvo quando Jesus, antes da cruz, se referiu a esta obrigação com relação aos judeus, tá? E de Hebreus, citar um fato histórico do tempo de Abraão, nele está registrado que os avarentos, irmãos, os avarentos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 10. Pois no cristianismo, somos ensinados a compartilhar o que nós temos. Nós não podemos reter. Nós temos que compartilhar. E se uma pessoa se diz cristã, mas se vale dar oferta, segundo propõe no coração, como uma desculpa para não dar nada, quase nada, esta pessoa não aparenta ser convertida. Não aparenta. Pois o que ela tem é só para ela mesma. Ou para que ela entender aos seus interesses pessoais. Ou seja, é avarenta. Pois não tem amor que a faça compartilhar com a obra do Senhor e com os pobres. Portanto, a nossa obrigação, irmãos, de contribuir, seja com um dismo ou uma oferta generosa, deve estar alicerçada no amor e na alegria em poder ajudar a demanda do reino de Deus e dos necessitados. Há uma forte corrente teológica nas redes sociais que combatem o dismo com veemência. Porém, essas pessoas servem como referência para as nossas vidas? Sim ou não? Óbvio que não. Então, se não é para contribuir com 10% ou algo próximo a isso, com quanto eu devo contribuir? Quanto? Com 0,2%? Com a proposta de um coração fechado para com a obra de Deus? Aos que não são dizimistas, eu pergunto, tuas ofertas são generosas ou são tão poucas que você mal perceba que contribuiu no final do mês? Como é a tua oferta? Oremos, irmãos, para que o Senhor nos torne mais generosos, para com a sua obra? Pois a demanda, ela é grande. Mas grande também será a vitória na vida daquele que entendeu e ama o Senhor e contribui com a sua obra. Outra questão, a número 4. Abraão dizimou só uma vez? Irmãos, quando eu digo assim para esses desigrejados, desviados, que Abraão contribuiu generosamente, ele honrou a Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, com 10% de tudo que ele tinha, que é que ele conquistou na guerra, eles falam assim para mim, é, só que Abraão deu o dízimo uma vez só, então eu vou dar o dízimo uma vez só e pronto, acabou. Irmãos, aí eu digo para eles, quem foi que disse que Abraão só deu o dízimo uma única vez? Onde está escrito isso na Bíblia? Uma coisa é haver apenas um registro, e outra é ter dizimado somente uma vez. Não é porque a Bíblia não nos conta, nos informa que Abraão tenha dizimado outras vezes, que ele não tenha dizimado outras vezes. Não é porque falta a informação que Abraão deu o dízimo uma única vez. Eu creio que isso é impossível. Se Abraão dizimou a Melquisedeque, é porque ele tinha isso por princípio. Onde ele aprendeu sobre o dízimo? E outra coisa, por que é que o dízimo foi colocado na lei? O dízimo não surgiu na lei. Abraão era araquiano. Já havia o conceito de se honrar alguém com dízimos. Um iraquiano. E esse conceito, esse princípio de dizimar, foi colocado, imposto na lei de Moisés. Observem que não tem cabimento as pessoas usarem esse argumento de que a lei foi abolida, portanto não tem que dizimar. Ué, a lei foi abolida, você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode mentir? Não, irmãos. A lei foi abolida. Só que existem princípios da lei, que inclusive estão na lei, ou mesmo antes da lei, que continuam para a igreja, que continuam para os cristãos, para os crentes do Novo Testamento. Eu não sei se Abraão teve outros encontros com o Melquisedeque, porém, Melquisedeque, ele era uma figura de Cristo. E Cristo está sempre conosco. Portanto, devemos sempre dizimar. Ele está sempre conosco. E isso inclui dinheiro, bens, tempo. Não estou falando só de dinheiro, não. É o dízimo de tudo que nós temos, inclusive o nosso tempo. Dízimo é apenas um referencial de quanto devemos ser generosos com a nossa contribuição. Não é porque num mês aconteceu algum acidente e você não pôde dar o dízimo. Esse mês aqui, pastor, eu só contribuí com 3%. Eu fui assaltado e levaram meu dízimo. O que eu faço? Vou no banco fazer um empréstimo. Não, irmãos. O que você está propondo do seu coração? O que você tem para oferecer a Deus? É esses 2%, esses 3%? Você ganha mil, mas esse mês eu só posso dar 30 reais, pastor. Eu fui assaltado. Não tem problema. Você pode oferecer esses 30 reais e a igreja ainda vai cobrir os seus problemas da sua casa. Está faltando o quê? O óleo? Faltando o gás? Conversa com a gente. Nós vamos te ajudar. Você é um dizimista fiel. Você é um ofertante fiel aqui na igreja. Não é justo na hora da tua necessidade. A igreja ainda vai ficar exigindo que você faça um empréstimo para trazer dinheiro para a igreja. Ah, tenha dó. Isso é um absurdo. Isso é fazer da igreja um supermercado. Fazer da igreja um banco, uma casa de financiamentos. Não. Está errado. A igreja é um lugar de acolhimento, de abraçarmos as pessoas que estão passando necessidade também. Nós não queremos aqui só pessoas contribuindo, não. Se tivermos pessoas que não podem contribuir, a igreja também tem que ajudar. Vamos fazer cesta básica. Vamos montar cestas e vamos ajudar aqui. você que está passando essa necessidade. Não tenha vergonha. Venha conversar com a irmã Edneia. É claro que se tiver três pessoas contribuindo e 50 precisando de ajuda, nós não vamos conseguir ajudar. Mas vamos fazer o possível, sim. Tá bom? Então, irmãos, vamos seguir. Quinta questão. Eu sou obrigado a dar o dízimo? Irmãos, um judeu que vive sob a lei é obrigado, sim, um judeu. Com relação à igreja, o desejo de contribuir deve ser maior do que o sentimento da obrigação legal de contribuir. Estão entendendo? É horrível eu ter que dar o dízimo da igreja porque está escrito em Malaquia 3.10, porque está na lei que eu sou obrigado a dar uma décima parte dos meus bens. É horrível, é um sentimento horrível. Tanto é que aquilo ali era só para apontar os nossos pecados, as nossas falhas. Foi abolido por Cristo. Não é que aquilo estava errado, mas foi abolido aquele sistema. Nós estamos vivendo em um novo sistema. O que eu estou fazendo agora é diferente. Na lei, faça que você vai viver. Na graça, vive que você vai fazer. Estão entendendo a diferença, irmãos? Na lei é, faça que você vive. Na graça é, vive o que você faz. Vive cheio do Espírito Santo. Vive cheio da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus, que você vai fazer as coisas corretas. Então, eu sou obrigado a dar o dízimo? É claro que não. Ou seja, somos como Abraão, né, irmãos? Que não estava sob a lei. Mas, mesmo assim, dizimou pelo desejo de homem, pelo desejo de honrar ao sacerdote Melquisedeque, ao rei de Salém, rei da paz. Porque ali estava uma figura de Cristo. Ninguém é obrigado também a aceitar Jesus. Você não é obrigado a ler Bíblia, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a vir para a igreja, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta, você não é obrigado a nada. Você só não pode se esquecer que você vai colher aquilo que você está plantando. Se você está plantando mequinhez, se você está plantando avareza, se você está plantando ódio, rancor, a inveja, se você está plantando a preguiça, não vindo nos cultos, se é esse tipo de sementes que você está jogando, não espere e depois mora no céu. Você vai colher aquilo que você plantou. Está na palavra de Deus no livro de Gálatas. Por isso nós devemos entender uma coisa, eu não sou obrigado a fazer nada, nem dar dízimo, nem aceitar Jesus como Senhor Salvador, eu não sou obrigado. Nada te obriga a fazer isso. Mas também não espere ir para o céu depois que morrer. Nós precisamos compreender que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Melquisedeque, irmãos, significa rei da justiça. Foi um rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Sacerdote do Deus Altíssimo, em Gênesis 14, 18, 20, Salmo 110, verso 4, Hebreus 5, versículos 6 a 11, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 28. Nós temos muitas informações a respeito de Melquisedeque. O aparecimento e o desaparecimento repentino de Melquisedeque no livro de Gênesis são misteriosos. É uma figura, realmente, uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, é Melquisedeque. E Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. Olha que legal. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. E aos seus homens, que estavam muito cansados, demonstrando a amizade, os laços que existiam entre eles. Ele abençoou Abraão, no nome de Elohim. Elohim significa o Deus Altíssimo. E louvou a Deus por ter dado a Abraão vitória na batalha, para em Gênesis, capítulo 14, 18 a 20. Então, Abraão fez o quê? Ofereceu ao Melquisedeque um dízimo de tudo o que tinha conquistado. Ao fazer isso, Abraão indicou que ele reconhecia Melquisedeque, acreditava no Deus verdadeiro e era seu seguidor, assim como um sacerdote de posição mais elevada que o próprio Abraão, que era um grande homem de Deus. Então, a existência de Melquisedeque mostra que outras pessoas, além de Abraão e sua família, também serviam ao Deus verdadeiro. Então, ali ficou figurado que no Novo Testamento nós podemos sim dar o dízimo a Cristo. Mas tem alguma outra passagem que fale isso para nos ajudar, pastor? Tem. Peri para a Armandineia colocar aí, lá no livro de Salmos, capítulo 110, verso 4. Já estou encerrando, tá? Terminando aqui. Esse estudo, em Salmos, 110, verso 4. Olha só. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, irmãos. Um salmo messiânico escrito provavelmente por Davi. Melquisedeque é visto como um tipo de Cristo, modelo ou figura de Cristo. Portanto, fica aqui evidenciado em figura que um tipo de Cristo recebeu o dízimo. E se o tipo de Cristo recebeu o dízimo, por que não o seu antítipo Jesus de Nazaré? Amém, queridos? Então, encerramos aqui o nosso estudo sobre o...